Música Registre os melhores momentos da sua festa com a Close Video Produções Apresento pra vocês o Wagner que já está no ramo há mais de 25 anos e sempre vem inovando aí com alta tecnologia, não é mesmo Wagner? É isso mesmo, e atualmente o que nós estamos investindo na tecnologia é de deixar os noivos mais à vontade na hora do casamento, no corredor Nosso equipamento hoje é de filmar a longa distância O noivo pode ver a noiva entrando no corredor da igreja sem nenhum cinegrafista na frente dela E o principal é mantendo a qualidade de imagem Pra contratar a Close, o que é preciso fazer? 3623-0104 E estamos ali no Multishop, bem no centro da cidade no piso superior, sala 109 Você também pode conferir mais detalhes sobre o trabalho no site www.closevideo.com Música